Ai de ti, ó meu amor Sempre as notas da canção Bem te vi, bem te vi Brilho frágil de emoção Na alegria das manhãs No começo de estação Bem te vi, ó meu bem te vi Brilho frágil de ilusão Bem te vi, bem te vi Bem te vi como o verão Voa livre por entre os jasmins Me pousa no meu coração Ai de ti, ó meu amor Sempre as notas da canção Bem te vi, bem te vi Brilho frágil de emoção Na alegria das manhãs No começo de estação Bem te vi, ó meu bem te vi Brilho frágil de ilusão Bem te vi, bem te vi Bem te vi como o verão Voa livre por entre os jasmins E pousa no meu coração E pousa no meu coração Bem te vi, bem te vi Bem te vi como o verão Voa livre por entre os jasmins E pousa no meu coração E pousa no meu coração E pousa no meu coração